TARATATATATARAAAAA Olha que é o lado E isso daqui é o que? LIBRAS ESCRITAS ESCRITAS E aqui? Tá escrito? Olha, o primeiro a variação A tradução sinalizando que é o que? A mão assim, nessa configuração com esse movimento, ó Olha aqui o rosto Assim, a expressão facial é sinal De lado pra você ver Isso E o segundo longe é o que? A mão está assim e faz o cima Esse movimento, a mão direita se movendo longe Então isso significa igual Por que? E se esse sinal Então O sinal esse combina com o que? Com viajes Porque é uma longa viajes Uma viajes longe Esse sinal em longe Ele se aplica a dois lugares e eu estou medindo com uma trena do ponto A ao ponto B Então mostra o que? O sinal espreu Mas significa igual Algum A expressão facial mostra Significa Muito longe Ou Esse Muito longe O principal Expressão facial Não tem Esse sinal quer dizer mais longe do que esse sinal Ou esse sinal quer dizer mais longe do que isso Não Alguns surdos Antes Pensavam Mas O principal É a expressão facial Tá bom? Você aprendeu Aqui ao lado Libras de escrito Tá bom?